Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR Eu sou o Paulo Ricardo E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês A como se conectar na rede Wi-Fi 5G No Fire TV Stick O legal da rede 5G é que você vai poder usar o total aí da sua internet Então, bora lá Então galera, para se conectar no caso na rede Wi-Fi 5G Nós vamos já vindo aqui nas configurações No ícone da engrenagem Aqui nós vamos GC e vamos para a opção Rede No nosso caso aqui já está conectado na rede normal Mas vocês podem ver que está disponível também a rede 5G Se não aparecer a rede 5G É porque ou o seu roteador não é 5G, Dual Band Ou então, no caso, o seu Fire TV Stick não é 5G Mas no caso, todo Fire TV Stick ele é 5G Então se não aparecer, provavelmente é o seu roteador que não é 5G Aí no caso, eu configurei no caso, no roteador A mesma senha da rede normal Aí nós clicamos aqui pra conectar E aqui nós colocamos a senha No meu caso, é a mesma senha da rede normal Aí eu vou estar colocando aqui a senha Pronto galera, colocada aqui a senha E aí nós clicamos em conectar Vamos aguardar que ele vai fazer a conexão com a rede Wi-Fi 5G E olha ali, nós já podemos verificar o status que está conectado Agora nós vamos poder estar usando o total da nossa internet Através da rede 5G Então se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu